A Yom Yom do dia 26 de Adar 2 Diz o Rebbe anterior Tudo o que é sagrado para a nação do Deus de Abraham O povo de Israel para a nação judaica Tudo o que é sagrado para a nação judaica E é fundamental para a casa de Israel Ele vai nos dizer aqui que as coisas mais sagradas Fundamentais e elevadas Foram confiadas para as mulheres E aqui ele enumera as bases e fundamentos Da casa judaica, do lar judaico, da família judaica Ou seja, estabelecer e educar uma geração Para que sejam justos e corretos Ou seja, isso envolve, isso já pressupõe Trazer crianças ao mundo da forma correta Com observância das leis de Tarata Mishpachá De pureza familiar Conforme instrução bíblica, conforme prescreve Alahá E além disso, já nascidas as crianças A dedicação para o rinur Para educar essas crianças no caminho judaico Que isso é algo que não só compete mais às mães Está mais na mão das mães As mulheres têm o jeito especial O carinho especial Sabem expressar o amor De forma ideal Para transmitirem esses valores Para os filhos, para as crianças Portanto, diz o Rebbe anterior Que seja estabelecer uma família Trazendo crianças ao mundo E educar Essa que será a futura geração Para que eles sejam Tzadikim Yesharim Pessoas corretas e justas Isso está na mão das mulheres Além disso, a kashrut Do alimento A observância das leis da kashrut Que regem os conceitos de alimentação De alimentação judaica De acordo com as leis bíblicas De acordo com Alahá Então a observância da kashrut E a manutenção da kashrut em casa Também é algo que foi confiado às mulheres E conforme os nossos livros dizem Que aquilo que a pessoa ingere Aquilo que a pessoa come Acaba impactando também o seu caráter E mais do que isso É algo que acaba influenciando A sua sensibilidade espiritual E tudo isso é algo que foi confiado Principalmente às mulheres E além disso Diz o Rebbe concluindo O terceiro pilar A sublime pureza da santidade do Shabat Também a atmosfera da casa Quem cria a atmosfera da casa Preparando a casa para o Shabat Para que o Shabat seja observado na casa De uma forma tal Que ele se faça sentir como um dia sagrado Um dia de elevação Isso muitas vezes também Ou na maioria das vezes É algo que está nas mãos das mulheres E na prática nós sabemos Que como se começa em todas as casas judaicas Como se começa a receber o Shabat Como se inicia o Shabat Como recepcionamos o Shabat Através da mitzvah Do acendimento das velas do Shabat Ainda antes do Shabat Antes do pôr do sol E isso é uma mitzvah Que também foi confiada às mulheres Portanto aqui o Rebbe anterior Enumera todas essas coisas Que são essenciais Para a família judaica Desde a observância de pureza familiar A educação judaica A observância da kashrut A consagração do Shabat Como dia especial E ele nos diz Que todas essas mitzvot O glorioso e reverenciado Deus Fez questão de confiar As mulheres judias Para preservar e desenvolver Então não há dúvida Que os homens também têm a obrigação De participar do hinur Na educação dos seus filhos Eles também competem a eles Criar a atmosfera do Shabat A observância do kashrut Mas essas coisas na prática Elas se encontram mais Na mão das mulheres E foram confiadas às mulheres E nós vemos que o nosso Rebbe Mesmo numa época Em que o feminismo Começou a despontar No mundo Nosso Rebbe Sempre fez questão De enfatizar Que os papéis Do homem e da mulher São distintos E são diferentes E nem cabe aqui Comparar Ou imaginar Ou competir Qual é o melhor Cada um tem De acordo com as suas características E de acordo com os dons Que naturalmente Foram dotados por Deus Cada um tem a sua missão especial E o Rebbe aqui Sempre enfatizou Que a gente não se engane Que prendas domésticas Ou fato da mulher Estar atuando em casa Que isso é pouca coisa O Rebbe sempre enfatizava Não é menos sucesso Do que desenvolver Uma carreira externa Uma mulher Conseguir estabelecer Um belo e lindo Lar judaico Fundamentado Nos alicerces Da Torah e das Mitzvot De constituir Uma família Uma família Que está baseada E fundamentada Nos princípios Da pureza familiar Com rinur Com a educação judaica Tradicional Encaminhando as crianças Para Torah e Mitzvot Fazendo crescer Pessoas dignas Observantes Etc Imbuídos Do espírito de Kashrut Com o Shabbat Presente em casa Então isso tudo Já é uma coisa fabulosa E isso Foi confiado As mulheres E conclui o Rebbe anterior Dizendo A mulher Que cumpre Sua obrigação E seu destino Sua missão Na vida familiar Na condução Da casa E na educação Das crianças De acordo com a Torah Sobre ela Diz o versículo Sobre ela Ele aplica o versículo Nos provérbios Do rei Salomão A sabedoria Das mulheres Constrói Seu lar Aquilo que constrói Consolida E deixa firme O lar judaico Sem dúvida alguma É a sabedoria Das mulheres A mulher Que sabiamente Sabe atuar Nesse sentido